Fala galera, beleza? Jusão Gamer, né? Com mais um vídeo no canal aqui pra vocês, beleza? Farm Simulator 19 Estamos no Recanto Mineiro O mapa do Style, beleza? Mapinha aí que tá pra ser liberado ao bater a meta de 17k No canal do Style, beleza? Já que a gente volta Eu estou no Recanto Mineiro O mapa pra ser liberado do Style, como eu já tinha dito Eu estou aqui na loja, galera, beleza? E uma das novidades é que nós vamos estar fazendo uma sériezinha Nesse mapa, desculpa o erro Vamos estar montando uma sériezinha nesse mapa Desculpa aí a resolução do meu jogo, beleza? Talvez por que esteja baixo E galera, pra quem não conhece Aqui é uma carreta da AgroMod, beleza? Uma carreta, uma Scania, né? Beleza? Ela tá com 480CV É muito top A gente colocou ela verde pra combinar com a carreta ali Que é uma carreta Cover Decal Que ela foi editada pelo Lost Game O Juliano Lost Game E foi passada aí pra mim Eu recebi como um presente de aniversário E a gente vamos estar mostrando pra vocês aqui, galera Que é a minha ideia Pra estar trabalhando aqui Pra estar trazendo uma sériez pra esse mapa aqui E a gente vai usar bastante essas carreiras, beleza? Então eu já vou engatar aqui, galera Talvez esteja bem ruim a minha internet aqui E fica ruim de estar engatando, beleza? Tem os lobos, tá? Também da AgroMod Também ali As placas do Style Do Lost Game Tem várias pessoas que ajudaram aí no mapa Deixa eu puxar aqui, galera Aqui Beleza Galera, então Vamos estar fechando aqui pra ver Essa aqui é a Cover Decal Puro Ela não tem mudança, tá? Então ela é assim mesmo É só Cover Decal Ela não tem lona Ela não é puxada lona, beleza? Vamos estar desengatando aqui Tranquilo Vamos estar passando pra próxima aqui A gente tem várias aqui pra estar experimentando Pra estar olhando aqui O que o Juliano fez aí O trabalho dele, tá? Lembrando, tá? Que é uma carreta que ele editou aí pra gente Eu recebi assim como um presente de aniversário Foi o que eu tinha dito pra ele E eu não sei, cara Tô confundindo aqui Porque eu tô meio desacostumado Jogar com o teclado, né, galera? Desculpa a redução, tá? Tô meio desacostumado Porque eu tava jogando aí no controle do Xbox, né? E tem um abençoado me mandando mensagem Mas bem agora Oi, né? Tem que ser agora? Então Eu não sei, galera É, vocês me desculpem Aí, beleza? Deixa eu só Tá puxando mais aqui É, vamos lá Vamos ver Não, era facilidade Essa zica toda, galera Eu não contava com isso É sério mesmo Oh, Jesus amado Que coisa Mas tá valendo, galera Bom, beleza Essa engatou de boa, né? Deu um trabalhinho De boa, não Deu um trabalhinho É, vamos ver então, galera Ó Essa então É a carreta do tio Juliano É um Lost Gamer, né? A música está tirando ela pra fora Aqui, ó Olha lá O Mods É Lost Gamer, né? Não sei se vocês já viram, né? Lives and Vibes Lost Gamer, né? A música está puxando ela aqui, ó Opa Entendendo a carreta Que não pode, né? Muito top, né? A carreta, né? Muito top Tá lá A página no Facebook, ó Beleza? Então Vamos deixar aqui, ó É Vamos estar deixando ela aqui Eita Eu não vou ficar em casa Não contava com isso É mais Tá valendo, galera, ó Muito top a carreta Vou mostrar pra vocês Beleza? É muito top mesmo, né? Não sei se a gente vai conseguir mostrar Todas aí Em outros vídeos, né? É só audição Como eu disse, galera É Deixa eu vou tirar Desativar esse Esse modo aqui Porque Tá me atrapalhando Na verdade Tá meio lento, né? Demorando de De tá De tá respondendo Não sei se tá travando pra mim É Por causa do tempo, né? Talvez Bom, vamos pra Terceira carreta Sem mais delongas, né? Vamos parar de enrolação aí Tá mostrando pra vocês aqui Muito top, né? Opa Vamos lá Vamos lá Galera Esse mapinho aqui A gente vai tá tentando Trazer uma série Uma série de mim pra vocês, tá? É E eu acredito Que a gente vai estar usando aqui É Algumas dessas carretas, né? Então Vamos lá, galera Nós temos É A primeira que foi a do Lost Game A primeira foi a Decal, né? É Beleza Conseguimos essa daqui Né? Vamos estar Lonando ela E galera A carreta do Dilção Beleza? Nós conseguimos aí A carreta do Dilção Beleza? É O que eu disse aí Que o Lost tinha feito pra gente Ó Muito top Muito bacana Gostei demais, né? Quero agradecer aí O Lost Pelo presente Muito obrigado De coração mesmo Ficou muito top, né? A carreta do Dilção Ó Muito top, galera Você que gostou Já Deixa nos comentários Aí embaixo, né? A carreta Ficou muito bem trabalhada Vamos estar Deixando ela Aqui Beleza? Não tá deixando aqui Pra ver se a gente consegue fazer É É Colocar uma perto da outra Aqui pra tá Fazendo a amostra melhor Beleza? Não sei se dá pra ver bem, né? Galera Tô tentando O máximo possível Aqui, ó Por causa da resolução Que não tá muito bacana Mas eu acredito Que vai ficar bom Eu acredito que vai Vamos pra próxima Então, galera Sem Tem muito enrolação Tem mais três aqui Pra gente olhar Eu acredito que vai Vai dar boa, né? Beleza Essa daqui, galera Né? Essa daqui É a do grangeiro Tecnologia de fardos Né? Essa aqui Eu acredito que muita gente Já conhece Essa carreta, né? Essa aqui E a famosa Tecnologia de fardos Do grangeiro Né? Nós mesmos já Trabalhamos com ela Muito top Por sinal Tem uma máquina Da Clés Ali É um trator Da John Deere A do Dilção Tem um Ford Com uma plantadeira Da Stara E também Um trator Da Macei Ferguson Né? Eu acredito Que a do Two Lost Também tem, né? Um tratorzinho Então, vamos ver Vamos deixar Aqui Né? Vamos deixar aqui Tem mais duas, né? Pra gente estar Olhando aqui Né? Eu não sei se o vídeo Vai estar ficando Muito grande, galera Esqueci de olhar Aqui no No tempo, né? É, mas Vamos lá Né? É Lembrando Nós estamos no mapa Do Style, tá? É O Recanto Mineiro, né? Recanto Mineiro É esse o nome do mapa Né? A gente vai estar Apresentando o mapa Aí também Pra vocês É Em Live, tá, galera? Vamos estar em Live aí É Não sei Talvez a gente faça Uma série mesmo É Muito bacana Muito top E vamos lá E Opa Vamos ver então, galera Esse aqui É Opa É o Grangeiro Transportes Né? Grangeiro Transportes Que também Nós já conheci aí Beleza? Então vamos lá, galera Né? Grangeiro Transportes Vamos deixar ela ali Né? Bom, galera Então é isso Né? Voltei aqui então É Com o último Né? Das Carretas Né? Que é a carreta Então que o Após o trabalho Do Tio Lost Beleza? Né? Você que não é Inscrito lá no canal Do Tio Lost Você possa deixar o like Que possa te abençoar Grandemente Valeu aí pelo seu comentário Valeu aí pelo seu Galera É É Mais bacana Aqui ó Mostrar pra vocês Aqui galera Né? Do Tio Lost Do Tio Lost